Olá, eu sou o Polozzi, coach de inteligência emocional. A gente está chegando no quarto vídeo agora da série Depressão. Como sair da depressão sem precisar tomar remédio, apenas de formas naturais, com exercício de coach. E voltar a sonhar, ter esperança, viver, realizar, realizar sonhos e ser de fato quem você foi feito para ser. A gente está chegando então no quarto vídeo. Se você está chegando agora, vendo essa série agora, vai ter um link em algum lugar aqui em cima, aqui embaixo, para você receber a série completa. Clica lá e coloca seu nome, seu e-mail, para você receber a série completa, entender isso que a gente está falando e as explicações que eu estou dando. Então vamos agora para o conteúdo do nosso quarto vídeo, que eu vou falar sobre fisiologia. Lá no primeiro vídeo, quando eu expliquei para você sobre a depressão, qual é a composição da depressão, e a depressão então ela é composta pela fisiologia, pela face, a postura, a nossa parte física, o quanto a gente, se a gente está sem dormir, como a gente está se alimentando, tudo que é relacionado à fisiologia e também sobre a parte dos nossos pensamentos. E agora eu vou falar especificamente sobre fisiologia e depois eu vou falar sobre pensamentos. Então uma parte muito importante é a fisiologia, ela está diretamente ligada à depressão. Como assim? A pessoa que está depressiva, ela tem uma fisiologia, a postura dela, a pessoa que coloca que ela tem uma postura mais caída, a face caída ou de lado, assim, fica para baixo, ou ela tem a face, a fisionomia dela está fechada, está triste, a pessoa que está depressiva, ela tem uma fisiologia específica para isso. Se eu fecho a minha face, coloco assim para baixo, caio os meus ombros e respiro fundo, automaticamente eu começo a entrar num estado emocional negativo. No seminário de inteligência emocional que eu faço, de dois dias, ele é de final de semana, sabe? Domingo, já teve milhares de pessoas que participaram, cada edição eu estou tendo mais de 300 pessoas a cada edição, isso quando eu estou gravando esse vídeo aqui, que é no início de 2016, é sempre cheio, tamanho é o resultado e mudança que causa na vida das pessoas. Lá eu faço um exercício, eu cito uma pesquisa, que um pesquisador chamado Paul Ekman, PHD da Universidade da Califórnia, Davis, ele é o consultor do seriado Light to Me, Enganem-me se puder, como foi traduzido para o Brasil, ele fez uma pesquisa onde ele pegou três grupos de pessoas, três grupos de pessoas, pegou 300 pessoas e separou em 100 pessoas em cada grupo. O primeiro grupo, ele pediu para interpretar um texto com uma caneta no bico, simulando um bico. O outro grupo, ele pediu para interpretar o mesmo texto, sem caneta na boca, era o grupo de controle. E o terceiro grupo, ele pediu para interpretar o mesmo texto dos demais, só que com a caneta lá atrás, assim ó, simulando um sorriso. O primeiro, ele foi e pegou o resultado, ele fez isso de 10 em 10, 10 nesse grupo, 10 nesse grupo, 10 nesse grupo, e pegou o resultado, depois mais 10, ele viu que o resultado se repetia em todas as amostragens, onde o primeiro grupo, que estava com a caneta no bico, simulando um bico, interpretou o texto de uma forma negativa e pessimista, dizendo que o cenário era ruim, que coisas ruins iam acontecer. O segundo grupo, o grupo de controle, sem caneta, interpretou o texto de uma forma neutra. E o terceiro grupo, com a caneta aqui ó, aqui lá atrás, simulando um sorriso, interpretou o mesmo texto dos demais, de uma forma positiva e otimista, dizendo que o cenário era bom e que coisas boas iam acontecer. E por essa pesquisa, ele viu que apenas um sorriso, uma nuance na nossa face, na nossa postura, muda a forma como a pessoa interpreta o mundo, como ela enxerga as situações, como ela interpreta um texto. A pessoa que tem uma fisiologia caída, fechada, pra baixo, ou fica deitado, tá deitado no sofá, no escuro, automaticamente ela começa a pensar de forma negativa, ela se coloca num estado emocional negativo. Se você colocar o ombro pra trás assim ó, e olhar pra cima, e começar a sorrir, e fica assim um minuto, dois minutos, você vai ver como você vai começar a se sentir, vai começar a se sentir bem, de forma positiva. Agora fecha a cara, coloca uma postura, fecha as mãos, cerra os dentes, e fica assim ó, que você vai ver que automaticamente o seu estado emocional vai cair. Então a fisiologia tá diretamente ligada ao nosso estado, a forma como a gente se sente. Então se você mudar a sua postura, e a pessoa, se ela tá caída, ou se ela fica assim, trabalhando, e tá numa postura de desânimo, ou deitada, ou ela tá sempre deitada na cama, primeira coisa então é que precisa mudar a postura, ficar numa postura reta, mudar a face, a fisionomia. Se eu abrir a minha face, independente se eu tenha motivo pra sorrir ou não, porque se eu não tenho motivo pra sorrir, é aí que eu preciso sorrir mesmo. E eu passo agora a sorrir, a abrir minha face, colocar brilho nos meus olhos, independente de como esteja a minha vida. Por quê? Porque eu tô alterando o meu estado emocional, porque se eu ficar seguindo o meu estado emocional, ó, como eu tô pra baixo, eu vou fechar a minha face, eu vou ficar pra baixo, mas não, eu manipulo, é como se eu estivesse manipulando, é como se eu estivesse dando um remédio. Eu primeiro coloco na minha face, na minha postura, felicidade, e o meu cérebro entende isso, e começa a produzir serotonina, dopamina, endorfinas. Se você quiser fazer um teste, faz o seguinte, ó, indo pra, indo trabalhar, indo pro seu trabalho, é, indo pro seu trabalho, ou agora, faz isso agora que eu tô te dizendo, só pra você testar, isso que eu tô te ensinando aqui, tem muita base científica, mas o que fala mais alto que ciência? Resultado. Nada fala mais alto que resultado, se você fizer e tiver o resultado, pronto, tá comprovado isso, que isso funciona, então faz isso aí agora, pra você ver, abre um sorriso, um sorriso forte, um sorriso tem que ter, um sorriso com pé de galinha, abre um sorriso, olha pro alto e esfregue-se, fica aí durante um minuto, dois minutos assim, que você vai ver como você vai sentir, você vai mudar o seu estado, você vai produzir serotonina, pelo fato de estar sorrindo, agita o seu corpo, faz assim, ó, yes, 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 bate palma, bate palma, e você dá uns pulos assim, agita pra você ver, agita o seu corpo pra ver o que acontece, indo pro trabalho, se você tá trabalhando, dirigindo, vai assim no carro, ó, não tô brincando não, coloca um pé, o sorriso correto, tem que ter pé de galinha, não é assim não, tá, coloca assim, ó, e vai dirigindo, com a cabeça um pouco erguida, e vai pra você ver até, como você vai chegar, como você vai chegar no seu trabalho, faz isso que eu tô dizendo então, pra você experimentar, pra você ver, comprovar em você os resultados disso, pra você comprovar, quando eu dou um sorriso assim, ó, e eu dou um comando pro meu cérebro, dizendo assim, eu estou feliz, independente se eu esteja ou não, o cérebro ele não entende, o cérebro responde, a sua fisiologia, se eu dou um sorriso, eu dou um comando pro meu cérebro, dizendo assim, eu estou feliz, eu estou feliz, e aí sabe o que ele faz, ele começa a produzir serotonina, a química do prazer, da alegria, começa a inundar o teu cérebro, tua corrente sanguínea, e você começa a experimentar resultados positivos, experimentar estados emocionais positivos, fazendo isso, agora o povo vai dizer, mas eu não tenho vontade de sorrir, eu não quero, mas você não vai fazer isso, porque você tem vontade, é o contrário, eu vou fazer, para sentir vontade, para sentir felicidade, se você for esperar, você ter vontade de agitar o seu corpo, de fazer as coisas, não, mas é o contrário o processo, é como se fosse um remédio, eu vou explicar mais para frente para você, atividade física, música, se você coloca uma música agitada, dança, mexe o seu corpo, automaticamente você começa a alterar o seu estado emocional, e a sua química, e você tem que fazer isso, de forma ativa, falar, mas o Polosa, eu não tenho vontade, mas isso é besteira, mas, você quer sair da depressão ou não? Você quer produzir estados positivos em você ou não? Aí é uma escolha, é uma decisão, e atividade física, começar a fazer uma caminhada, nem que seja em volta do quarteirão, parar de dar desculpa, de ficar ouvindo historinha, mimimi, que não dá, porque não tem um tempo, aí não sei o que, para, e vai fazer uma atividade física, uma academia, um esporte, e isso vai produzir uma química, porque quando você atinge, atinge, agita o seu corpo, você produz uma química, você entendeu esse conceito? Então, faz aí para testar, balança o seu corpo, faz, balança todo o seu corpo, e começa a sentir em você a química sendo produzida, e como isso vai alterar o seu estado emocional, que eu vou passar de exercício para você agora, tá? Um exercício, que você vai fazer diariamente, diariamente, eu estou somando os exercícios, estou empilhando os exercícios, para que você comece a experimentar estados emocionais positivos, você vai fazer o seguinte, você vai, a primeira coisa que você vai fazer, a hora que você acordar, a primeira coisa que você vai fazer, a hora que acordar, você, aí se você não se lembrar, troca a música do despertador, coloca uma música agitada, qualquer coisa que faça você lembrar do exercício, a primeira coisa que você vai fazer, é abrir um sorriso, um sorriso bem aberto, e espreguiçar, respira fundo, sorrir, e espreguiça, e fica fazendo isso, durante um minuto, e aí quando você produz, dá esse sorriso, você vai produzir serotonina, isso vai inundar, essa química que você vai produzir, vai inundar o seu corpo, logo pela manhã, tá? levanta e dá uma agitada no corpo, bate palma, tá? Polossi, mas eu não tenho vontade de fazer isso, mas isso é besteira, escuta o que eu vou te dizer, você não tem que ter vontade de fazer isso, você vai fazer isso, para começar a mudar o seu estado emocional, e aí sim ter vontade, é como se fosse um remédio, se você toma remédio de depressão, algum outro remédio, você toma remédio porque você gosta de tomar remédio, porque você gosta de gastar dinheiro, porque você gosta de ficar colocando química em você, é porque você gosta? Não, a maioria das pessoas que tomam remédio, tomam porque é necessário, porque é necessário, isso que eu estou dizendo para você, isso é um remédio, é um remédio natural, você tem tudo o que você precisa aqui, no seu corpo, a química que ele produz, e existem formas de você acessar essas químicas, produzir essas químicas, e eu estou te falando aqui, através da fisiologia, como fazer isso, então, isso aqui é remédio, você não vai fazer porque você quer, você vai fazer porque é necessário, então se você de fato quer mudança, de fato você quer mudar o seu estado, quer atingir ganhos na tua vida, faz isso que eu estou te dizendo, e olha o que eu vou te dizer, o desafio, desafio você fazer isso, que eu vou te passar aqui, e não parar de manifestar os sintomas da depressão, desafio, você aplicar todos esses exercícios, e continuar tendo os sintomas, a não ser que o problema seja patológico, e muito grave, muito grave, agora, você fazendo isso, na maioria, 90% dos casos, já melhoram com isso, eu acredito que é o seu caso, se você chegou até esse vídeo, eu acredito que seja o seu caso, entendo o seguinte que eu vou dizer, aí você fez sorriu, espreguiçou, isso já inundou o teu corpo, e você vai fazer mais 5 vezes ao dia, por mais 5 vezes ao dia, essa aqui conta como uma vez, e você vai fracionar o seu dia, para fazer mais 4, então, no meio da manhã, se você trabalha, você vai lá no banheiro, sorri, espreguiça, agita o corpo, dá uns pulos, faz assim, baixinho, agita o corpo, faz isso, na metade da manhã, faz depois do almoço, no meio da tarde, e no fim da tarde, a hora que chegar em casa, e você fazendo isso, você vai estar constantemente produzindo uma química positiva em você, serotonina, dopamina, endorfinas, noradrenalina, e isso vai começar a mudar o seu estado emocional, então, aplica isso, aplica isso, que você vai começar a experimentar essas mudanças na tua vida, tá certo? Então, deixa o seu comentário, o que você está achando do curso até agora, dos vídeos, das dicas que eu estou te dando, qual é o resultado que você está tendo, o que está melhorando, o que não está, as dificuldades, os desafios, as dúvidas, e comenta aí, tá? Eu fico muito feliz quando você deixa o comentário, eu quero saber realmente o que está acontecendo com você, quais são os resultados que você está tendo para eu te acompanhar, para eu gravar novos vídeos, para eu ensinar mais para você, alternativas e ferramentas aí, para você ser de fato quem você foi feito para ser, e ter os seus sonhos realizados, aquilo que você quer para a tua vida, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez, se você chegou até aqui, e não está recebendo a série de vídeos ainda, clique em algum link, deve ter algum link, ou algum espaço aqui, para você deixar o seu e-mail, e se cadastrar nessa série, e começar a receber a série desde o início, tá? Tem vários, já é o quarto vídeo, tem vários vídeos que eu enviei antes, dando ferramenta para você, atingir aí, sair da depressão, sem precisar tomar remédio, usando o seu próprio corpo, ferramentas de coaching, para mudar os seus resultados, tá? Então, deixa aí um comentário, se inscreve no meu canal, para você receber os meus vídeos, deve ter algum link aqui, um ícone, aqui, no vídeo, para você clicar, se inscrever no meu canal, e começar a receber os meus vídeos, e se você está, se isso está te ajudando, e você conhece mais alguma pessoa, que está passando por isso, manda, compartilha esse vídeo com ela, manda o link para ela, para ela se inscrever, para poder ajudá-la também, tá? Porque, essa é a minha missão, minha missão é fazer as pessoas, serem o melhor que elas podem ser, e não ficar aprisionadas, por, problema, depressão, ansiedade, tudo aquilo que está, tirando as pessoas do controle, e de ser quem elas, de fato, foram feitas para ser, então, minha gratidão a você, muito obrigado, e até o próximo vídeo.